Deserto Por não entender Ah, deserto Ali o crente aprende A abraçar Amar, perdoar, entender E compreender Num deserto a solidão Ensina você Como deve ser Ai, deserto Ali é você e Deus Deus e você Não adianta ninguém entrar Para interceder Se na tua história está escrito assim Tem que acontecer Ah, deserto Se quiser ter vitória por ele Tem que passar És vendido Humilhado Traído Contemplou seu levantar E disse como isso pode acontecer Se eu via ele morrer Mas eu quero te falar Crente de deserto É crente provado Vem ao que vier nunca é derrotado Crente escorrido É chão de Deus Menina dos olhos Menina dos olhos Quem te verão Vai levar Vai levar pro deserto Vai te abenço Vai te abençoar Com o poder Com a sua vitória 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 Vai em sua direção E vai te entregar E se alguém entrar E se alguém entrar na frente Deus vai pegar 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 Ele vai pegar Deus vai pegar